Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Então gente, hoje o vaso é um vaso diferente Então, eu vou usar aqui uma garrafa de água sanitária de 2 litros, tá bom? E eu já quero aproveitar esse momento e pedir desculpas a vocês, as meninas aí que falaram no outro vídeo Que não conseguiram entender muito o passo a passo do vídeo anterior Por quê? Porque na hora que eu expliquei, algumas pessoas falaram que a câmera estava muito perto Então hoje eu estou usando um ângulo diferente para que vocês entendam E se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo Olha, esse moldezinho aqui, olha, que eu estou usando É um molde de papel, né? Que eu recortei aqui só para vocês terem uma ideia Ele tem 10 centímetros de altura e 23 centímetros de largura Tá bom? Mas aí eu vou riscar que dá para vocês entenderem melhor E aí 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 Agora Agora aqui, gente Olha, para recortar esse vaso, eu furei com estilete E dou continuidade para cortar com a tesoura Porque Porque o estilete, eu já falei para vocês Ele, esse tipo de vaso, ele é bem maleável para cortar Então se você for recortar com estilete, é perigoso você perder seu vaso, né? Então é melhor recortar com a tesoura Ele vai ficar assim, olha E agora eu vou pintar E aqui eu vou usar duas cores de tinta Mas antes é preciso retirar aqui, olha A marcação da canetinha Porque se você for pintar com essa marcação, a tinta não pega Eu vou usar aqui a tinta spray amarela E a dourada Agora, gente, olha Com aquela parte que eu retirei do vaso Que eu recortei Eu vou fazer duas abelhinhas Que eu vou colocar nesse vaso Assim você não perde nenhuma parte do vaso Eu vou fazer duas abelhinhas 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 Olha só, gente, aqui eu já furei o vaso Usei uma faquinha quente, né? Que eu uso pra furar E agora o vaso já está pronto E eu vou mostrar o resultado pra você Aqui já plantado no meu jardim Ele já está com planta E vamos ver qual foi a planta e o resultado desse vaso Olha só o resultado Que graça que ficou Gente, eu gostei dessa ideia demais Olha, o resultado desse vaso aqui É uma colmeia Com duas abelhinhas aqui Olha Nessa colmeia Uma graça Gente, eu gostei da ideia Olha como ficou a abelhinha Interessante que o vaso A parte do vaso que eu cortei Deu certinho as duas abelhinhas Certinho mesmo Então Eu plantei aqui Então o resultado ficou legal Eu gostei do resultado Ficou lindo E plantei aqui essa planta A jiboia Por quê? Porque ela combina também com o vaso Olha A cor da folha É uma cor Com um amarelozinho bem claro Que ela é variegata Então eu gostei do resultado Eu espero que você também tenha gostado E não esqueça de deixar o seu lindo like aí Tá bom? E agora E se ficar alguma dúvida É só perguntar Viu gente? Me fala aí como que ficou A qualidade do vídeo Se melhorou Tá bom? Porque a gente está aqui Para te ajudar de alguma forma Você fazer seus vasos aí E para que você aproveite Aproveite as ideias Adquiridas aqui no canal Então Agora vamos para o versículo da palavra de Deus Que está escrito Em Romanos Capítulo 12 Versículo 12 Que diz assim Alegrai-vos na esperança Sede pacientes Na tribulação E perseverai na oração Oh glória a Deus Então Seja paciente Seja tranquilo Espere no Senhor Porque você vai vencer Ore Clame a Deus Em todos os momentos da sua vida Quando tiver dificuldade Quando tiver na angústia Clame ao Senhor Porque o nosso Deus Ele pode todas as coisas Tchau gente Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Pessoal Tchau Tchau Tchau